Em quase 10 anos, a quantidade de órgãos de governo que trabalham com políticas para as mulheres aumentou. Enquanto em 2004 existiam 13, hoje são mais de 600 em todo o país. A Secretaria da Mulher do Distrito Federal é um exemplo e atende por mês 150 mulheres. Cada mulher que denuncia ou cada mulher que procura os nossos serviços, isso termina por repercutir na vida de muitas outras. A ministra de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, comemorou o avanço na criação dos OPMs durante o encerramento do Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres, que reuniu em Brasília mais de 300 gestoras de todas as esferas do governo. O crescimento extraordinário deles indica que ele representa as políticas públicas do nosso governo federal. Esta gestora de canoas no Rio Grande do Sul conta que em quatro anos de implantação do OPM, as conquistas foram muitas. A gente percebe que as mulheres hoje, elas sentem que elas não estão sozinhas, que elas têm sim um serviço especializado, que as acompanham e que dão suporte e elas têm buscado. Os números, ano a ano, vêm crescendo, não é? E a gente acha isso muito significativo. Estados como Acre e Amapá possuem OPMs, que são organismos de políticas para as mulheres em todos os seus municípios. O estado do Pernambuco já está com essas políticas implantadas em 70% de suas cidades. Dos mais de 600 centros de atendimento espalhados pelo país, três deles estão em áreas de fronteira seca. Hoje o maior desafio é o tráfico de mulheres. É muito importante a gente fazer esse trabalho acolhendo tanto as mulheres brasileiras que passaram para o lado de lá, como as mulheres bolivianas que se sentem também acuadas e às vezes vêm procurar. Não só a gerência, como o centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência. A meta do governo federal é fechar o ano de 2014 com mais sete centros de atendimento à mulher nas fronteiras do país. É a maior operação de combate à violência contra a mulher que algum governo já fez.